Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. No Descomentando de hoje vamos trazer a análise e a resenha faixa a faixa do novo disco do Iron Maiden, Senjutsu. Décimo sétimo trabalho de inéditas da banda, que está sendo lançado hoje, dia 3 de setembro. E o Vlog Rock sai em primeira mão trazendo a análise desse disco. Tudo começa no início do ano de 2019, durante a pausa da turnê Legacy of the Beast. Turnê que se iniciou em 2018 e teve continuidade em 2019, inclusive passando pelo Brasil. No início de 2019, a banda entrou em estúdio em Paris com o produtor Kelvin Schiller, produtor de longa data, desde o Brave New World que ele está produzindo os discos da banda. Ele e o Steve Helges foram os responsáveis pela produção deste novo trabalho. A banda se encontrou em um estúdio em Paris e começaram as composições e gravações deste novo trabalho. E um detalhe, as duas últimas faixas desse disco, Bruce Dixon gravou com o seu tendão de Aquiles rompido. Isso mesmo, ele entrou no estúdio de muletas e com uma bota no pé. Mas isso não impediu de que ele fosse para o estúdio gravar o novo trabalho da banda. E com tudo isso temos, novamente, um disco duplo, com duração de 82 minutos. São seis faixas no disco 1 e quatro faixas no disco 2. E podemos dizer que este novo trabalho da banda segue na mesma sonoridade do disco anterior, que é o Books of Souls. Se você é fã dos últimos trabalhos do Iron Maiden, com certeza você vai gostar logo de cara. E vamos analisar faixa a faixa deste novo trabalho. Senjutsu. Primeira faixa do álbum com duração de 8 minutos. Ela mantém o mesmo clima e a mesma atmosfera durante os 8 minutos. Quem esperar que essa canção se exploda ou fique mais pesada, vai ficar esperando. A bateria que lembra taikon, as percussões japonesas. A faixa tem ótimos revezamentos dos solos de guitarra. É uma canção que eu posso considerar ela como uma introdução para o que vai vir no decorrer deste álbum. Ela poderia ser um pouco mais curta, mas não é a melhor faixa do disco. Estratégo. Estratégia. Nome grego. Esta segunda música, sim, foi o segundo single que o Iron Maiden lançou poucas semanas antes do lançamento oficial deste álbum. Eu particularmente adorei esta música. Tem 5 minutos de duração. É uma música curta, rápida, direta. Contém a fórmula infalível do Iron Maiden. Com o contrabaixo galopante do Steve Harris, que vem do começo ao fim desta canção. É uma música bem estruturada com introdução, preparação do refrão. E o refrão em si. Música muito boa para mim, uma das melhores deste disco. A terceira faixa foi o primeiro single que a banda lançou, ainda no mês de julho. Uma verdadeira surpresa. A banda usou bem o marketing para a divulgação. Deixou todos os fãs na dúvida do que a banda estava para apresentar. Se seria um novo disco, se seria um show orquestrado, se seria um show acústico. Mas enfim, eles lançaram um single com um excelente videoclipe, em animação, contendo várias referências. Uma música com uma pegada mais saunter rock. Talvez a música mais destacada do disco. E o motivo por ter sido escolhido como primeiro single, começa com um violão. Há um estilo meio Caltrain. E logo os estantes, sendo acompanhada com as guitarras. A base da música segue a ótima elogia, o ótimo refrão e uma das melhores letras do Iron Maiden. Falando sobre um mundo pós-apocalíptico. A quarta faixa, Lost In, I'm Lost World. Música que lembrou ali os tempos. O album A Matter of Life, Wind Death, de 2006. Sim, meus amigos, parece que o Iron Maiden pegou o Final Frontier, o A Matter of Life, Wind Death, o Books of Souls. Colocou tudo ali no liquidificador. E saiu um pouco de cada coisa desses álbuns no novo trabalho. É a sensação que eu tive. Além da sensação de que algumas músicas parecem ser músicas da carreira solo do Bruce Dixon. Sobre a quarta faixa, a estrutura e tempo. É praticamente a mesma fórmula feita em 2006. E que lapidou o que já foi feito no Brave New World. Melodia longa, acompanhando de guitarras acústicas. E no meio da música é exibido ótimos solos de guitarra. Abusando dos três guitarristas da banda. Eu particularmente gostei bastante da introdução ali feita com os violões. Quinta faixa é a Days of the Past. Minha segunda faixa preferida desse disco. Gostei bastante. Além da música, essa também faz jus à temática em homenagem ao Japão. Essa é um dos principais destaques. Ifes de guitarras furiosos e um ótimo refrão. Promete envelhecer bem. E ser um dos hits da banda. E com certeza é uma canção que merecia. Aliás, merece ser tocada ao vivo. Espero que o Iron Maiden inclua essa canção no repertório da turnê. Encerrando o disco 1. A sexta faixa é The Time Machine. Enquanto em Lost, em A Lost World, me fez voltar ao tempo e lembrar o álbum de 2006. Essa música lembrou os tempos do X-Factor. Se o Blazer resolver cantar essa música, não ia se sair mal não. Pois é a cara dele. Essa música tem potencial para ser bem aclamada. Sendo executada ao vivo. E no disco 2, se inicia com Darkest War. O que Bruce Dixon cantou nessa música não está escrito. Se ele usou ou não artifícios de estúdio, isso não sei dizer. Mas que o homem abusou das cordas vocais, abusou mesmo. Isso não podemos negar. O maior destaque vai para ele mesmo, Bruce Dixon. Essa foi a música que menos foi percebido o contrabaixo clássico de Steve Harris. E agora vamos para as três últimas faixas desse disco. E finaliza esta obra. Que para mim tem a cara do Steve Harris. São as faixas mais longas e progressivas. Merece toda a atenção. A oitava faixa. Death of the Cells. É impressão minha ou essa música é o tipo de continuação de Empire of the Cells. É a faixa de 18 minutos que encerra o Books of Souls. Só que ao invés de atacar uma tribo com máquinas voadoras. A vítima da vez é o Celtas. A estrutura da música é igual a sua irmã mais velha de aproximadamente 18 minutos. Só que sem o piano e com o menor tempo de duração. É bem interessante. A nona música, The Pertinent. É a música mais longa do álbum. 12 minutos. 30 segundos. É a atmosfera perfeita da formação atual da banda. As três guitarras tem o seu momento de brilho. Uma intercalando na outra. Ao estilo Iron Maiden. Que já conhecemos. Talvez o ponto fraco ou não. Foi que eu tive a impressão de que já escutei essa música e alguns riffs nos álbuns. Pós Brave New World. Mas ninguém disse que a banda não pode se autoplagiar. Não é verdade? Como eu mesmo já disse. Parece que a banda pegou os três discos anteriores. Colocou no liquidificador. E neste novo trabalho temos um pouquinho dos últimos três discos. E a faixa de encerramento. Hell on Earth. Os três primeiros minutos com uma introdução ali de violão. Que me lembra muito bem da Clássima. Com uma letra rica e complexa. Uma das melhores canções do Iron Maiden. Que após a longa introdução. Nos presentia com solos de RPA. Melodia e refrão chiclete. E quando termina a música. Ela se encerra de maneira gradativa. Sem sombra de dúvida. Um fim excelente para o álbum. Se o Iron Maiden fosse encerrar sua carreira hoje. Sim. Estaria encerrando com dignidade. A banda conseguiu entregar um disco na mesma linha e na mesma pegada do Books of Souls. O Iron Maiden poderia ter começado o álbum com uma faixa introdutória. Logo após botar o pé na porta. Com a música explosiva Estratego. Mas eles quiseram fazer diferente. E isso é de se admirar. Porém não quiseram se arriscar. Ficaram na zona de conforto. Um conforto que o Iron Maiden sabe fazer com perfeição. A minha única frustração. É a quebra de expectativa por causa da temática japonesa. Que tem na capa. E no título do álbum. É. Pensamos que iríamos ter a presença de instrumentos orientais. Mas só da banda nos presentear com esse trabalho. Em 46 anos de carreira. E provar que estão na ativa. Já é bom demais. Sem sombra de dúvida. É um disco bem interessante. Esse que nos narra. Da nota 7 na primeira audição. Pablo Sato. Criador deste canal. Dá uma nota 8.5. E vocês que estão nos assistindo. Que nota que vocês dão para o novo trabalho do Iron Maiden? Quais são os seus comentários? As suas análises? O que acharam do álbum? Qual sua música preferida? E a minha crítica para este álbum. Se eu for fazer uma crítica. É que esse álbum não é o álbum do ano. Como muitos fãs. Emocionados. Que aceitam tudo. Que a banda lança. Estão fazendo comentários exagerados. Dizendo que é o álbum do ano. Que é o melhor álbum da banda. Que é o melhor disco desde o Brave New World. Eu acho que esses fãs estão emocionados. E precipitados demais. Já digo de antemão. Não é o melhor álbum. Desde o Brave New World. Ele pode ser até melhor que o Final Frontier. Ou a Matter of Life and Death. Ou até mesmo o Books of Souls. Apesar de ter achado um pouco abaixo do Books of Souls. Porém é um disco interessante. Da qual o Iron Maiden ousou e abusou de novos elementos. Sem deixar de lado a pegada prog. Que a banda iniciou já no X Factor. E que a partir de 2006. Em todos os álbuns que vieram depois. O Iron Maiden seguiu firme e forte. Batendo o pé ali. Em músicas mais longas. Mais densas. Com introduções maiores. Esse disco vai dividir opiniões. Quem curte a fase atual da banda. Vai colocar o disco lá em cima. Lá no alto. Como o melhor trabalho da banda. Para os fãs mais saudosistas. Que não curte a fase atual da banda. Sem sombra de dúvida. Vai criticar o algo. Vai considerar ele o pior. O mais fraco. Já vi comentários de que. Esse disco é pior que o No Play For The Die. É pior que o Virtual Eleven. O disco tá abaixo desse. Daquele. Enfim. É um disco que vai dividir opiniões. O Iron Maiden vai continuar causando polêmica. Dividindo opiniões. Tanto para o lado positivo. Quanto para o lado negativo. Por isso os comentários estão aqui. E vocês vão poder dizer. O que acharam desse álbum. Tanto para o lado positivo. Quanto para o lado negativo. É bem interessante. A gente saber. O que vocês fãs de Iron Maiden. Acharam do novo disco da banda. E sobre a turnê. A banda pretende voltar aos palcos em 2022. Para cumprir as datas. Da Legacy of the Beast. Os shows que seriam realizados em 2020. Foram reagendados para 2022. Vale lembrar que a banda já confirmou. Sua presença no Rock in Rio. Aqui no Brasil na noite do metal. Em setembro de 2022. Daqui um ano. Resta saber se. A banda irá continuar com a Legacy of the Beast. Bruce Dixon já confirmou. Que a banda continua. Com a Legacy of the Beast. Para cumprir datas. E que vai incluir duas músicas. Desse novo disco. Agora resta saber. Quando a banda terminar. As datas. Da Legacy of the Beast. Se eles já vão iniciar. A local de cara. Vindo aqui para o Brasil. A turnê. Do novo disco. Resta saber. Como será. Os shows aqui no Brasil. E se haverá outros shows. Além do Rock in Rio. Vale lembrar também. Que o Iron Maiden. Está negociando uma turnê. Junto com o Judas Priest. Judas Priest. Deu início a sua turnê. De 50 anos. E seria bem interessante. Ver uma turnê conjunta. Entre Iron Maiden. E Judas Priest. 2022 promete. Pois o Iron Maiden. Sará de volta aos palcos. Para finalizar. A Legacy of the Beast. E para iniciar a turnê. Do novo disco. Eu Douglas Pinheiro. Me despeço. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Toda quinta. Sete da noite. Tem vídeos novos. Aqui no canal. Hoje foi exceção. Estamos com um vídeo novo. Sexta-feira. No dia do lançamento. Oficial. Do novo trabalho. Do Iron Maiden. E para aqueles fãs. Que há anos vem dizendo. Que esse pode ser o último álbum da banda. Que dê graças a Deus. Pelos caras estarem vivos. Para de agorar a banda. De pôr por ter 53 anos de carreira. E continua fazendo turnê. E lançando discos. O Iron Maiden só chegou. Aos 46 anos. Ainda está na ativa. Tem muita lenha para queimar. E pode ter certeza. Se qualquer um deles. Se aposentar. Pode ter certeza que haverá um substituto. A banda segue mais firme do que nunca. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí